A política de drogas no Brasil é um arremedo da política de drogas dos Estados Unidos que desde o início da história se demonstrou um grande fracasso. Não conseguiu controlar a produção, não conseguiu controlar a circulação, não conseguiu controlar o consumo, não conseguiu controlar a violência por conta do proibicionismo, desse mercado informal e ilegal violento e também não conseguiu controlar a corrupção que advém das relações do tráfico de drogas. Ou seja, é um absoluto fracasso a política de drogas. Na verdade, no que ela expressa como objetivo, ela é um fracasso. Mas os objetivos ocultos que ela não declara, ela é um sucesso. E quais são esses objetivos ocultos? Controlar povos e territórios. E não controlar a droga. A droga é subterfúgio. Nunca foi sob drogas. Sempre foi sob controle político. Absolutamente. Não só eu. A maioria dos países desenvolvidos discutem e aplicam a descriminalização das drogas como política de redução de danos, encarando esse problema como ele deve ser encarado. Como uma questão de saúde pública. E não como uma questão de segurança pública. É segurança pública à medida que você proíbe. E daí gera um comércio violento e ilegal. Mas no momento que você assume que sempre haverá a produção, a circulação e o consumo. Então você age para que as pessoas não morram utilizando e não tenham suas vidas desperdiçadas nesse processo. Abra a gaveta, meu parceiro. Se liberte. E aí